Aí, esse médico é bíblico, ele é xícara fronês, café, né? Mas eu quero que ele vá precisar, mas a gente tem que fazer com ele, que ele vai precisar. Aí, ele explica, precisa tomar o ácido fórum, precisa tomar o ácido fórum, ele vai tomar o ácido fórum, ele vai tomar o ácido fórum. E aí, vai tomar o ácido fórum, ele vai tomar o ácido fórum e para o ácido fórum. O ácido fórum, ele vai tomar o ácido fórum. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.